Fala aí Freedom Family, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera E finalmente chegou o momento do nosso queridíssimo Destaques Freedom Brasil E dessa vez bonecada é do mês de julho mano E eu já vou começar o vídeo daquele jeito mano Eu já vou começar o vídeo mandando no peito dos caras que não entendem as coisas que a gente fala Rapaziada, eu vou deixar bem claro mais uma vez e sempre que necessário mano Aqui no Destaques Freedom Brasil não entram canais relacionados a games mano Não entra cara, Destaques Freedom Brasil são só para conteúdos além de conteúdos de games Se você tem um vídeo sobre games, se você tem um canal de game Participe lá no ranking MGM velho Porque lá é o lugar certo para você estar participando beleza E vai lembrar que em todo vídeo a gente coloca na descrição cara Os links, os formulários para vocês estarem participando Então já corre lá se você faz vlog, culinária, música Qualquer coisa que não seja game, não pode ser game Já corre lá com o seu vídeo, manda aí no formulário que está aí na descrição Para participar aí para o próximo Destaques, demorou? E para começar aqui com Destaques cara, eu quero destacar muito esse canal Porque é um conteúdo bem diferente aí no YouTube E é um conteúdo que aparece pouco aqui para nós E esse conteúdo é bom porque ele agrega mano, ele ensina Principalmente você que está aí do outro lado e que está estudando bastante aí ó Vestibular ou na escola mesmo normalmente E quer aprender um pouco mais principalmente na questão de geografia mano Eu recomendo muito e merece com certeza ser destacado hoje aqui E eu estou falando do canal Norte Geográfico mano Que mandou um vídeo da hora para a gente e mereceu ser destacado Olha o assunto de hoje é muito fácil Mas muito fácil e muito tranquilo Eu vou provar para você que você sabe o que é escala, duvida? Duvido Você já deve ter visto no Facebook aquela publicação Na expectativa é uma coisa e na realidade é outra Já viu isso? Não, nunca vi Não, 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 não Você já viu sim, tenho certeza Você marca o encontro lá com o boy Na expectativa você está esperando o Kaon Raymond Mas você chega na realidade ali e você encontra... Ryan, né? Nunca viu isso? Ah, já vi Já aconteceu caramba Já aconteceu caramba Mas o que isso tem a ver com a geografia? O que isso tem a ver com a escala? Calma, a gente vai pegar um conhecimento que você tem do Facebook Para passar ele para a geografia O bacana mano é que o canal Norte Geográfico Pode ser tipo um suplemento de informação, tá ligado? Inclusive queria parabenizar aí pela proposta do canal E espero que você continue criando seu conteúdo Que ele cresça muito Para que você continue aí ajudando estudantes E pessoas que querem se agregar mais nos assuntos Porque realmente eu achei bem bacana, beleza? O próximo canal e vídeo que merece um destaque aqui no mês de julho O mano fez uma pequena paródia Uma pequena brincadeira aí com o filme Procurando Dolly E lançou para nós aí o Procurando Dolly E o nome do canal é... The Canal Cadê o Dolly? A criatividade falou muito mais alto na hora da produção desse vídeo com certeza Mesmo parecendo um filme trash Mas as piadas foram muito bem encaixadas Mas as soluções para as cenas aí também foram muito bem improvisadas Ficou muito show E por isso com certeza mereceu estar sendo destacado aqui hoje E por último, porém não menos importante A gente tem um canal aqui que fez uma brincadeira afogada no sarcasmo Ele decidiu aí fazer uma pequena boa ação né E começou a divulgar vários canais pequenos mano Fazendo aí tipo aqueles canais que precisam de divulgação Precisa de um empurrãozinho Ele começou a divulgar vários canais mano E eu achei bem bacana aí É o canal Voodoo Confere aí Vou usar todo esse meu sucesso Para ajudar as pessoas né Ajudar os que precisam, os necessitados E como é que eu vou fazer isso? Ora, eu vou fazer uma divulgação de canais Aqui no canal Voodoo Então eu escolhi aí 5 canais do Youtube Para tentar aí ajudar esses canais que são muito promissores Que tem um futuro O primeiro canal que eu vou fazer aqui a divulgação É um canal É uma... acho que é uma garotada aí né Um pessoalzinho, um grupo de amigos Que resolveu se unir aí para fazer vídeos engraçados Com situações engraçadas O nome do canal é Porta dos Fundos Então vamos dar uma olhadinha no canal Aí mano Voodoo A ideia foi muito boa E a execução melhor ainda Meus parabéns Cara, ficou muito bacana Que você encaixou o sarcasmo Nas horas certas Nos momentos certos Isso foi muito bom Inclusive o lance do anuncio aqui No início do vídeo Mano, tirou de letra Show demais Merecidíssimo ser destacado No mês de julho Bom rapaziada Vai chegando ao fim Mais um Destaques Freedom Brasil E como eu falei lá no início do vídeo Mano, só entra canal Que não tem conteúdo de game Você viu alguma gameplay hoje aqui? Me responda Você viu alguma gameplay hoje? Não viu né Você viu alguém falando sobre o jogo hoje? Viu alguém falando Não viu né Pois é Porque não entram coisas relacionadas a games Não entra Game não entra Demorou Games é lá no ranking MGM Velho É uma área só para gamers É o canal da Freedom só para gamers É a network da Freedom só para gamers Vai lá Que lá vai dar mais sucesso para vocês Demorou Uma coisa que vai ser mais da hora Demorou Aqui no Destaques É para o pessoal aí Para dar uma chance Para o pessoal que cria conteúdo Sem ser relacionado a games Então mano Se você cria esse tipo de conteúdo Já preenche o formulário aí embaixo E já participa Demorou? Mete like aí Mano se inscreve Se não é inscrito ainda Não se esqueça de nos seguir Nas redes sociais E de participar dos nossos quadros Não se esqueça de conhecer mais Nosso trabalho Se ainda não é um parceiro E ser livre Ser um parceiro E eu vou ficando por aqui Um grande abraço para todos Até o próximo vídeo E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí